Agora que Godzilla e Kong, O Novo Império, finalmente chegou aos cinemas, diversas perguntas elas começaram a surgir, principalmente em relação ao seu encerramento, já que o filme ele acaba não possuindo uma cena pós-crédito. Só que pra nossa sorte, o diretor da sequência acabou dando algumas entrevistas recentes aonde ele acabou esclarecendo algumas dessas dúvidas que acabaram ficando na mente dos fãs. E como muitos de vocês já sabem, inicialmente Denim Parry, ele tava programado pra ser um filme solo do Kong. E segundo o diretor Adam Wingard, o desfecho da trama mantém um caminho que ele gostaria de seguir com a história do gorilão. Mas afinal, que caminho é esse? E o que deve acontecer com Godzilla e a Mothra no futuro do MonsterVerse? Ó, vai logo se preparando porque tudo isso e muito mais a gente vai descobrir agora nesse vídeo. Então já chega nele, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto pra mais um vídeo. Não é segredo pra ninguém que Godzilla e Kong O Novo Império se preocupa bem menos com a lógica em sua trama do que alguns filmes anteriores da franquia. Se por acaso você acompanhou boa parte dos trailers dessa sequência, já tava claro que Denim Parry não tinha qualquer compromisso em entregar uma história que fizesse sentido. Na verdade, muito pelo contrário. Nesse filme, a gente tem o ápice do surrealismo que uma produção de monstros gigantes pode entregar. Talvez isso até acabe explicando pra gente um pouco a excelente avaliação que Godzilla e Kong O Novo Império acabou recebendo do público lá no Rotten Tomatoes, onde o longa ele segue com mais de 90% de aprovação. Em outras palavras, pessoal, os fãs eles foram ao cinema sabendo exatamente o que iriam receber e o melhor de tudo isso é que o que eles receberam foi exatamente o que eles estavam pedindo durante todos esses anos. É até engraçado alguns pontos que os críticos eles estão colocando como pontos negativos na sequência e é justamente aquilo que os fãs mais gostaram de ver. No caso, eu tô me referindo a tudo que tem sido comentado sobre Denim Parry a respeito da sua trama bastante rasa e que se apega muito mais nas batalhas entre os titãs. É claro que quem cai de paraquedas nessa história acaba ficando sem entender absolutamente nada, né? Mas é pra isso que eu tô aqui, pessoal, pra tentar explicar pra vocês o que acontece no final de Godzilla e Kong O Novo Império. Até porque muitos imaginávamos que teríamos uma cena pós-crédito que acabou não acontecendo. Mas apesar disso, o desfecho da trama acabou nos dando boas pistas sobre o futuro do Monstra Verse. E vamos lá, tudo começa durante a batalha final, onde os titãs eles estão se enfrentando na cidade do Rio de Janeiro. Em determinado momento da luta, vemos o Scar King arremessando o seu chicote na direção do Godzilla que por sua vez acaba segurando com a sua boca. Dessa forma, o Rei dos Monstros ele consegue arrebentar a arma do vilão e o cristal que havia em sua ponta acaba caindo no chão. Embora o filme não nos dê qualquer explicação sobre a origem desse cristal, fica claro pra gente que é através dele que o Scar King controla a Shimu. Nesse momento, chega o jovem primata chamado de Suco para pôr um fim nesse artefato através do machado ancestral. É até interessante reparar que logo em seguida a cena acaba focando nos olhos da Shimu que param de brilhar e voltam ao normal. Mas como eu disse antes, o filme não nos dá qualquer pista do porquê aquele cristal é capaz de controlar a larga-xista de gelo. De qualquer forma, o final do filme acaba mostrando pra gente que a Shimua agora tá livre do controle dos primatas gigantes. Só que em vez dela simplesmente seguir o seu próprio caminho, ela resolve seguir o Kong, que após derrotar o Imperador da Terra Oca, se torna o novo comandante da sua espécie. Tanto é que na última cena do filme, a gente chega a ver o gorilão chegando no covil dos primatas montando em cima da Shimu. E nesse momento, ele solta seu rugido alfa e determina o início do novo império, dando assim sentido ao título do filme. Mas eu particularmente acho um pouco forçado a Shimu, que deveria ser um dos titãs mais poderosos do Monsterverse, continua sendo apenas um cãozinho de estimação agora de um outro primata. E eu digo isso até pelo fato dessa criatura ter passado quase que todo o tempo da vida dela preso dentro daquele covil. Faria mais sentido que após o cristal ter sido quebrado, ela seguisse o seu próprio caminho. Mas em vez disso, a Shimu resolve apenas trocar de dono. Mas podemos considerar que isso possa ter sido feito como um sinal de gratidão pelo Kong ter derrotado o seu antigo comandante. E esse é mais um ponto que deixa claro pra gente como Denim Parry gira em torno do protagonismo do Kong. Tudo dentro da trama parece beneficiar o gorilão de alguma forma e a direção não se preocupa em esconder essa intenção. Tanto é que recentemente, o diretor da sequência acabou dando algumas declarações em entrevistas deixando claro que Denim Parry nada mais é do que um filme focado na trajetória do Kong. Adam Wingard até chega a dizer que em Godzilla vs Kong, aonde ele também foi o diretor, a história já estava seguindo por esse caminho. Se liga só nas palavras do diretor sobre esse assunto. Abre aspas. A versão Monster vs Kong foi notavelmente apenas Kong. A trajetória dele como personagem ao longo dessa série sempre foi coroá-lo como King Kong. É disso que esse filme se trata. É seu ponto culminante. Em Godzilla vs Kong, ele encontrou seu lar, mas não tinha súditos. Kong estava sozinho. E aqui ele encontra seu povo e ele tem que conquistar o direito de ser seu líder. Para essa versão do Kong, tudo levou a isso. Fecha aspas. Agora, pessoal, faz mais sentido o porquê a gente tem ficado com aquela impressão de que em Godzilla vs Kong, a história já focava muito mais no gorilão do que no Rei dos Monstros. Pelo visto, o diretor já tinha em mente essa trajetória que vimos sendo concluída agora no final de Godzilla vs Kong, o novo império. Realmente era a intenção do Adam Wingard dar ao gorilão o seu título de King Kong. Mas pra isso, ele quis montar o cenário perfeito trazendo toda a espécie dos primatas gigantes de volta. Ah, tem um outro momento também que o diretor chega a falar sobre o caminho que o gorilão deve seguir daqui pra frente. Se liga só. Mas a história do Kong ainda está apenas começando. Embora eu ache que ele está se tornando o Rei até certo ponto. Ele não será um governante tipo o Scar King. Ele não é um ditador desse tipo. A forma de como o Kong trabalha com esse grupo é como ele próprio será o líder. Acho que será interessante, pois não acho que será simples. Essas declarações do Adam Wingard dão a entender que o seu foco ainda deve continuar e mostrar a trajetória do King Kong. Entretanto, eu e você sabemos muito bem que o MonsterVerse ainda não se resume ao gorilão. Muito pelo contrário. A Legendary tem em suas mãos uma das principais figuras da cultura pop, que é o Godzilla. Em The Empire, a gente fica o Rei dos Monstros. Ele passou por uma grande evolução física. Só que em termos de história, a gente pode dizer que o Godzilla continua bem estagnado. Tanto é que no final do filme, a gente chega a ver ele retornando ao Coliseu de Roma para dar aquela sonequinha dele. É bem verdade que isso não faz tanto sentido com a natureza do lagartão, que é buscar lugares repletos de radiação para assim recarregar suas energias. Talvez a lógica seria que o Godzilla voltasse para aquele covil do Tiamat, onde assim ele poderia continuar absorvendo aquela nova energia rosa para assim se preparar para a próxima batalha. Talvez o fato dele ir até Roma tenha a ver com a chegada de um próximo Titã que esteja próximo do local e por isso ele resolveu ficar por lá, mas aí a gente já tem que forçar um pouquinho a barra. A possibilidade mais lógica é que o Godzilla simplesmente tenha gostado do formato do Coliseu e quer ficar por lá tirando uma soneca, é isso? Outra parte importante do encerramento de Godzilla e Kong Novo Império tem a ver com a Mothra. O filme mostra a Rainha dos Titãs restaurando a barreira que protegia o povo Iwi e assim seguindo o seu próprio caminho. Em algumas partes da trama é dito que o interior da Terra Oca é muito maior do que aquilo que já foi mostrado através das expedições da monarca. Então eu imagino que essa cena da Mothra explorando o centro do planeta tem muito mais a ver com o que veremos nos próximos filmes da franquia. É provável que nesse lugar ela encontre um novo vilão ainda mais poderoso do que outros que já tivemos recentemente. Vale lembrar que Godzilla e Kong Novo Império teve também um começo excelente nas bilheterias, chegando próximos dos 200 milhões de dólares em seu primeiro final de semana nos cinemas. Com isso o MonsterVerse já ultrapassa a marca de 2 bilhões juntando todos os seus 5 filmes já lançados. Então pra você que tá se preocupando se a gente vai ter um novo filme, fica tranquilo que a gente deve ter sim a confirmação de uma próxima continuação seguindo então esses ganchos que foram deixados em The Empire. Mas agora pessoal eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E aí, o que você achou desse final de Godzilla e Kong Novo Império? Gostou de ver o gorilão assumindo o seu posto de King Kong? Acha que a história poderia ter focado um pouquinho mais no Godzilla? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!